A Chava Comunica anualmente faz a campanha de arrecadação de agasalho para pessoas em situação de rua. A gente fez uma festa incrível. Teve participação de clientes, de colaboradores. Esse ano a gente conseguiu muito mais arrecadação, muito mais pessoas participando. Hoje é o dia que a gente vai fazer a entrega. Vamos lá? Hoje a gente está aqui fazendo mais uma entrega da nossa já tradicional campanha do agasalho, onde a gente reúne os parceiros, os clientes, os amigos da chuva. A gente opta por trazer todas as doações para as pessoas que estão aqui em situação de rua, entregar diretamente para elas, porque a gente acredita que elas estão precisando nesse momento. O frio está aí. Além do cobertor do agasalho, também um cafezinho, uma palavra. É como a gente consegue abraçar e acolher um pouco essas pessoas que estão na situação de rua. Tchau. Tchau. Tchau.